Bate palma, pera aí, eu vou lá no cudo. Pode filmar, filma tudo. Bate palma. É só amor! É só amor! É só amor! É só amor! Educação! É só amor! É só amor! Guarda esse nome, Baiana Sister. É só amor! Tem trabalhador aí! É só amor! Tem gente no bem aí! Tem família aí! Tá todo mundo bem! Pera aí, calma! Calma! Abre aí, abre aí! Ó, todo mundo se ajuda e abre aqui, ó, para eu tomar um... Abre, abre! Ó, tá passando aí! Abre, bate palma! Deixa bem espaço para passar! Bem espaço! Bem espaço! Eita, Lelê! Dessa vez, o que serei pedido? É coabrir, hein? Organização! offense! Olha só! Abre! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Corpistas, fascistas! Corpistas, fascistas! Corpistas, fascistas! Abre o Mar Vermelho! Corpistas, fascistas! Corpistas, fascistas! Corpistas, fascistas! Corpistas, fascistas! Ajuda aí! Isso!